Aproveitando que a gente ainda está passando pela era do gin tônica, eu resolvi trazer aqui uma receita especial para você. Sabe esses gin tônica saborizados que você encontra por aí? De morango, de maçã verde, de laranja, de limão e por aí vai? Pois é, hoje eu quero te ensinar uma receita padrão para você poder preparar qualquer tipo de gin tônica saborizado que você quiser utilizando xaropes de coquetelaria, xaropes que você encontra aí em qualquer supermercado ou que você consegue até preparar artesanalmente na cozinha da tua casa. E aí, quer aprender essa receita comigo? Então, vem comigo logo depois da minha receita. Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime e de volta ao balcão do Red Show Pub. E aí, você gosta de gin tônica, né? Quer variar nos sabores? Quer poder fazer todo tipo de gin tônica saborizado que você quiser usando uma mesma receita? Então, vamos embora. Mas antes da gente começar essa receita aqui, me segue no Instagram que está aparecendo aqui embaixo na tela e caso você queira aprender mais coquetelaria, mais a fundo, você pode também se inscrever no meu curso. Tem link aqui embaixo para você conhecer as próximas datas disponíveis também. E não esquece também, claro, de interagir com esse vídeo para ajudar o algoritmo a entregar para mais gente, né? Então, vamos embora. Vamos para a receita. Você vai ver como essa receita aqui é padrão. Ela é muito simples, muito fácil de preparar. E como qualquer gin tônica, a gente começa colocando gelo na nossa taça, deixando ela já pronta para receber os outros ingredientes. Beleza, coloquei aqui bastante gelo na minha taça, tá? Eu estou utilizando aqui essa taça mais larga, a Copa de Ballon, que é uma taça, hoje em dia, muito utilizada para gin tônica. Lembrando, caso você não tenha ela, você pode utilizar um copo longo tradicional, que é o copo que é utilizado da forma mais clássica do gin tônica, né? O gin tônica tradicional, gin tônica padrão, ele é feito com aquele copo mais longo mesmo. Hoje, nunca a gente adquiriu a cultura de sempre utilizar nessa taça, a gente vai fazer nela mesmo, tá? Coloquei o gelo aqui, só pegar a minha colher bailarina. Tá na mão? Então, a gente vai dar uma mexidinha nesse gelo, que é para ele começar a entrar em contato com todo o vidro e começar a gelar melhor o nosso gin tônica, beleza? Aqui você vai aprender a fazer um gin tônica profissional, tá? Mesmo que você vai fazer aí na tua casa, para os teus convidados, vão aprender a fazer direitinho. Colocamos aqui, já está tudo gelando bem. Eu vou pegar aqui, ó, você pode pegar um strainer, um coador, uma peneira que você tiver, só para tirar o acúmulo de água que pode ter gerado aqui com o degelo. Beleza! E vamos começar a preparar. Eu vou começar direto aqui, pelo xarope, tá? Eu vou utilizar aqui um xarope de morango artesanal, que a gente faz aqui no rédio mesmo, e que caso você queira aprender a fazer esse xarope, eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui marcado nos cards, para você poder acessar, tá bom? Então, vamos lá! Receita padrão, para você fazer todos esses gin tônicas saborizados, tá? Vamos utilizar aqui 25 ml do nosso xarope, e claro, você pode utilizar qualquer xarope. Eu estou fazendo aqui um gin tônica de morango, se você estiver fazendo gin tônica de qualquer outro sabor, você utiliza outros sabores de xarope, tá? Ou você prepara em casa, tem um monte de receita pela internet, tem receita aqui no canal, ou você também pode comprar eles prontos, beleza? Então, vamos lá! Coloquei ali, e agora eu vou colocar rodelinhas de morango aqui para dentro. Esse morango que eu estou colocando, ele vai servir para saborizar o nosso drink? Não muito! Ele solta muito pouco sabor, né? A fruta, quando está só cortada e colocada ali sem maceração. Mas ela vai servir tanto para decorar o drink e tudo mais. Você pode utilizar aí a fruta correspondente ao sabor do gin tônica que você está preparando, tá? Eu estou só espalhando um pouco aqui essas rodelas. Agora a gente pode ir direto para o nosso ingrediente principal, que é o gin. Hoje eu estou utilizando aqui, recomendo você utilizar, um London Dry padrão. Estou usando o London Dry da Torquai, tá? Um gin que ele é super suave na presença alcoólica. Ele é muito bom para servir, assim, para os seus convidados em casa. Principalmente para pessoas que não estão muito desacostumadas, assim, com o sabor do álcool, né? Com o sabor intenso do álcool. Caso você tenha disponível, você também pode utilizar a versão pink do teu gin preferido aí. Recomendando ainda o gin da Torquai. Esse aqui que tem uma infusão de morango e menta e ele vai ficar perfeito nesse drink aqui, tá? Mas a princípio, vamos fazer ele com o tradicional, que é o que a maioria de vocês vai ter em casa para fazer. Então, eu já ia colocar de novo o gin. Gostando de gin, eu já ia colocar mais uma dose. Já está aqui o gin, o xarope, o morango. Vamos adicionar agora 20 ml de suco de limão tai chi ou limão siciliano. Vai da tua preferência, tá? Vamos adicionar aqui. E a ideia do suco de limão é equilibrar o dulçor do nosso gin tônica. Faltou só água tônica. Com a água tônica aqui, como vocês sabem, como eu já ensinei várias vezes nesse canal, todo o líquido com borbulhas, líquido gasificado, a gente coloca assim, ó, bem próximo da taça, em cima do gelo. Porque a gente impede que ela forme muita bolha, muito gás e perca o gás aqui. Então, joga sempre em cima do gelo. Não inventa de ficar jogando em cima da colher balarina, em cima de outros utensílios, tá? Sempre em cima do gelo. Agora a gente pode mexer. Gintônica, a gente dá uma leve mexidinha só. Não fica enrolando demais, não fica mexendo demais. Temos muito líquido aqui e ele vai fazer um degelo rápido. Então, ó, vamos só dar essa leve mexida aqui. E espalhar essas rodelinhas, essas fatias de morango pelo copo. E tá tudo pronto, tá no esquema pra ser consumido. E aqui tá prontinho o gintônica. Lembrando uma coisa, caso você vai fazer de outros sabores, você pode só mudar o sabor do xarope. Não precisa mudar as quantidades de nada. Não precisa mudar a quantidade de limão, nem nada. Todos os xaropes vão ter uma carga de açúcar bem alta. Então, caso esse xarope seja um xarope com toque cítrico, sei lá, com casca de limão e com qualquer outra coisa cítrica, o açúcar provavelmente já vai ter equilibrado, puxado bem pro doce. Então não precisa se preocupar em equilibrar o cítrico. A não ser que você esteja feito aí um xarope que ele é muito cítrico. Um xarope de limão, por exemplo, aí sim você vai colocar menos limão aqui. Caso contrário, sua receita tá prontinha. É só você seguir esse padrão e ser feliz aí com seus gintônicas pela vida. Show! Então, ó, maravilha. Eu já vou ficando por aqui. O meu gintônica que tá uma delícia. Eu vejo você então no próximo vídeo, hein? Não esquece de preparar essa receita em casa. Manda foto pra mim, marca no Instagram e comenta aqui embaixo quais outros drinks que você gostaria de aprender aqui no canal. É isso aí. Segue no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!